Em tempos de crise, a solidariedade emerge como um pilar de esperança e ação, um princípio que ressoa profundamente em nossos corações, especialmente para nós, mulheres, que historicamente têm se unido em tempos de adversidade para tecer redes de apoio e mudança. Joanne Rowling, uma autora que transcendeu a literatura para tocar a realidade de milhões, nos lembra que nós temos o poder de imaginar coisas melhores. No Fé Diária, refletimos sobre como a solidariedade, essa capacidade de se unir com empatia e propósito, molda nosso presente e esculpe nosso futuro. Como a imaginação e a esperança podem nos inspirar a agir de maneiras que reverberam além de nossas próprias vidas? Como cada um de nós, em nossos únicos e valiosos caminhos, contribui para uma corrente global de apoio e progresso humano? Sua história, sua visão e sua voz são partes integrantes desta tapeçaria de solidariedade. Curta, compartilhe, por favor, enriqueça nossa comunidade com suas próprias histórias e reflexões sobre solidariedade nos comentários. E esteja conosco amanhã para mais reflexões sobre solidariedade e ação coletiva. Juntos, estamos construindo um amanhã mais brilhante, um onde a solidariedade não é apenas um conceito, mas uma prática vivida.